ele sai da prefeitura, na hora que chega ele nem entra no prédio do Palácio da Cidade ele vai direto para a Praça da Bandeira o caminho dele agora é a Praça da Bandeira ali na Praça da Bandeira tem as pessoas que vivem ali na rua são moradores de rua são pessoas que o município que o estado oferece abrigo e oferece oportunidades para que eles voltem para as suas famílias para as suas casas mas são pessoas que abandonaram os seus lares por vontade própria inclusive eu trabalho esse tema há muito tempo como jornalista, é claro, tem um dos meus livros que chama-se Um Repórter onde eu faço inclusive um relato de uma reportagem que eu produzi quando estive lá no meio deles, eu passei um final de semana foram mais de 72 horas na verdade de quinta até domingo vivendo com os moradores de rua da Praça da Praça Saraiva em Teresina, que ali é a Praça da Igreja de Nossa Senhora das Dores para conhecê-los melhor, para ver quais são os hábitos o que é que eles fazem para comer todo dia se existe disseminação de drogas entre eles infelizmente existe é um problema gravíssimo a drogadição entre os moradores de rua o uso de bebidas alcoólicas principalmente a bebida alcoólica que os tira de casa e os projeta direto para a rua o prejuízo que a presença ostensiva desses moradores de rua em grande quantidade nas praças, nos espaços públicos nas calçadas traz para a atividade comercial então essa questão do prefeito ela não traz de imediato nenhuma solução talvez conforte o coração do doutor Pessoa que se apresenta como um cidadão sensível a esses problemas mas é preciso que haja uma ação coordenada não é só a prefeitura não é só o estado não é só o governo federal tem que juntar os três poderes e tem que juntar também as organizações não governamentais que tem todo um feedback que tem estudos que tem projetos muitos dos quais em execução há muito tempo não se justificando portanto esse discurso da prefeitura atual de que se preocupa com os problemas sociais no mesmo momento em que cancela os convênios com as organizações sociais de assistência aos mais pobres o negócio foi tão feio que a associação social arquidiocesana de Teresina do padre Tony Batista coordenada pelo padre saiu do negócio disse olha está suspenso nós não queremos mais nada da prefeitura municipal de Teresina pelo menos não por enquanto enquanto se esclareça essa situação porque foi sugerido que haveria desvios para financiar a boa vida de alguns desses dirigentes aí prejudica a rasa prejudica a fazenda da paz que faz um trabalho também formidável desde o ano de 1984 já lá se vão conte aí são quase 40 anos trabalhando o apoio são 37 anos trabalhando o apoio aos menos favorecidos não só em Teresina no Maranhão no Ceará gente que eles abrigam exatamente por conta desse problema da drogadição então pessoal era isso que nós queríamos tratar nesse vídeo de hoje eu quero agradecer demais a sua presença comigo aqui a sua permanência a sua audiência vamos ver quem tem quem falou aqui agora foi o Fábio Costa você só sabe criticar o governo do doutor Pessoa mas agora você está certo é o seguinte Fábio não é que eu só saiba criticar o governo do doutor Pessoa o governo ele é para ser criticado mesmo a gente tem que criticar as ações que são incorretas ninguém elogia governo porque quando o governo faz certo ele está fazendo a obrigação a gente critica quando ele faz errado para tentar reconduzi-lo para o rumo certo ou conduzi-lo para o rumo certo eu não estou aqui também dizendo que sei qual é o rumo certo mas eu conheço bem qual é o erro porque eu já como jornalista acompanho administrações públicas há mais de 30 anos ah mas não criticava do Firmino quem foi que disse critiquei sim quando fizeram aqueles retornos cortaram aqueles retornos em Teresina que houve um verdadeiro clamor da sociedade foi o meu programa de rádio que combateu aquilo ali e só fui eu que combati só fui eu que critiquei ninguém mais fez qualquer crítica fizeram ali algumas matérias botando o povo para falar como eu também sempre botei mas quem criticou fui eu como jornalista critiquei colocação de semáforos em locais que não tinha a menor necessidade critiquei a presença de polícia federal em órgãos municipais também critico acho normal você criticar Fábio um grande abraço muito obrigado grato pela sua admiração e eu também admiro as pessoas que se manifestam no canal porque aqui também tem que ser criticado também e